Quando eu olho pra promessa Vejo que é tão grande Mas quando eu olho pra mim Sou tão pequenina assim Não mereço nenhuma palavra Que foi proferida ao meu respeito Não mereço ser chamada de filha Nenhum direito Mas quando eu olho pra quem fez a promessa O que é que o batismo simboliza na vida do crente? Simboliza que ele se torna uma nova criatura Ao descer nas águas Você está dizendo Eu morri para o pecado E ressuscitei com Jesus Cristo Então diante da Bíblia Quando vocês mergulharem aqui E voltarem das águas Vocês estão sem pecado O batismo é tão importante Que no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos O Espírito Santo leva Filipe Pra batizar o eunuco Só pra vocês terem uma ideia O Espírito Santo A palavra diz que o Espírito Santo Conduz Filipe até o eunuco E qual é o requisito pra ser batizado? Eu preciso pertencer a uma igreja? Não, você precisa ser cristão O eunuco disse assim pra Filipe Eis aí água O que me impede de ser batizado? Filipe disse Se tu creres Ele disse Eu creio que Jesus é meu salvador Filipe mandou para a carruagem Desceu e batizou ele Então o requisito é ter Jesus Como Senhor e salvador de sua vida Independente da igreja As igrejas Complicam muitas coisas Eu digo Eu sou pastor Mas eu digo É verdade As doutrinas humanas Dificultam muito O evangelho é simples Jesus é simples O acesso à salvação É rápido Não tem contorno Não tem viela É ligeiro Todo aquele que clamar pelo meu nome Será salvo Pronto Todo aquele que confessar meu nome Como salvador Será salvo Rápido assim Os homens é que criaram Doutrinas e dificultaram as coisas É Eu queria só dizer isso Pra vocês entenderem o que é E como é importante Batizar ainda mais Nessas águas Porque um dia Jesus chegou aqui E João Batista Disse assim pra ele Eu não posso nem Desamarrar suas sandálias Eu não sou digno De batizar Eu aqui preciso Ser batizado pelo Senhor Mas olha que Jesus se submeteu Ao batismo Ele disse Mas para que se cumpra As escrituras Me batize Aleluia E João batizou ele E o batismo É tão importante Que no momento Do batismo de Jesus Houve a manifestação Da trindade santa Glória a Deus O Espírito Santo Em forma corpora De uma pomba Jesus como filho E Deus clama do céu Este é meu filho amado Em quem muito Eu tenho prazer Então para vocês Terem uma ideia Da importância do batismo Então nós vamos Descer as águas Nós vamos fazer Uma filinha Você vai sair por ali Já se ela e a gente Vira assim Marca a dor Fica desse lado Que eles vão filmar Para ela Eu vou emprestar Marca para alguém Eu estou na frente Norma Nós renovamos O seu batismo Agora Minha amada Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Então com as águas Que vai ser Glória Glória Vem as palmas Para Jesus Vamos na mão Já serve Pega a irmã Glória Aleluia Eu adoro É a decisão De tudo que sou Só pra seguir Só meu Senhor Palmas pra Jesus De tudo que sou Cuidado aí Só pra te adorar Irmã Lídia Nós renovamos O seu batismo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amado Amado Nós renovamos o seu batismo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Aê, glória a Deus E agora que passa aí a prova Matelza, Maria de Deus Irmã Maria Cleonice Renovamos o seu batismo em nome do Pai, do Filho Espíritos Aê, Maria Cleonice Alei, irmã Vem direto Aqui tem uma pedra Amado Aleluia Renovamos o seu batismo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Recebem, minha irmã Glória a Deus Foi o primeiro batismo dela, pastor Foi não? Ah, sim Sim Nós renovamos o seu batismo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Aê, gente Aleluia 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 Nós renovamos o seu batismo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Aleluia Amado irmão José, nós renovamos o seu batismo, meu amado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eita, glória! Amado irmão Edith, nós renovamos o seu batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amado irmão Edith, nós renovamos o seu batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós batizamos ele a primeira vez que está batizando, batizamos ele, renovamos o seu batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ver se é bom. Glória a Deus, irmão! Eita, glória a Deus! Eita, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Eita, glória a Deus! Eita, glória a Deus! Eita, glória a Deus! Filho e do Espírito Santo. Amém. Declare aí, Senhor. Aleluia! Marco Antônio, nós renovamos o seu batismo, meu amado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus! Glória! Glória a Deus! Amém. Espera aí, devagar. Devagar, que é louco aí. Muito louco. Quero ser louco, meu irmão. É oito de uma vez? Não. Quero ser louco, meu amado. No nome do Léa, Almir e o seu Clé. Amado Almir e Maléia, nós renovamos o batismo de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória! Aê, casal, irmão. Obrigada aí, obrigada aí. Por que a gente nunca tem esse privilégio? É porque a gente tem que ir um de cada. Porque enquanto um tira a foto, o outro tem que filmar. Eita, batismo! Glória! Glória! Viva o que Jesus te batizou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dessa as águas, meu irmão. Aê! Vá cantando as levas e ela até ali, mamãe. Aleluia! Glória! Nós renovamos o seu batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aê! Glória! 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 Minha Mata Júlia, nesse instante, renovamos o seu batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Glória Aleluia 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 Feliz do Senhor Nós renovamos o seu batismo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Pra cá, pra cá Pega aqui, irmão Aleluia Amém 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 Aleluia Glória Aleluia Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Olha a pedra Olha a pedra Cristiano, cuidado Na minha mão, querida Na minha mão Olha os pés dela, ajuda ela até lá Amado irmão Mauro Nesse instante renovamos o seu batismo Em nome do Pai Filho e do Espírito Santo Eita Jesus Olha Irmão, aqui na minha mão Devagarzinho é o integral E isso vem o outro integral Aleluia Glória a Deus Cuidado aí Amado irmão Nesse instante renovamos o seu batismo Em nome do Pai Em nome do Espírito Santo de Deus Glória a Deus Olha o casal Olha o casal Olha a grave Em nome do Pai A grave Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo de Deus Aqui eu sou cego Pois sei Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Pastor foi com muita força Pastor foi com muita força É então Marcos Já ouve E a gente vamos cantar E a gente vai Meu filho Você está voltando Vai para cá Fiquei Hoje para cá Quando tudo Verá Do Senhor É uma brita Marcos Que está agora Eu vou Eu vou Vai lá Não aqui Assim Você já está com a repitação Traga a presença Que o Senhor Tem poder Quando tudo Minha amada irmã Estante renovamos o seu batismo Em nome do Pai Filho Espírito Santo Amém Glória a Deus É ação Ignácio Vai logo é Ângelo Ó Doutor Terezinha Fica aí Doutor Terezinha Fica aí Dê a mão Espírito Santo Dá a mão do Gessé Dá a mão do Gessé Dá a mão do Gessé Amém É por aqui Que o Senhor vai sair Amada irmã Terezinha Neste instante Renovamos o seu batismo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém Glória a Deus, aleluia. Pega aqui, Gessé. Vem, são os dois. Dê a mão, olha o buraco aí. Dê a mão, Adriana. Os dois de uma vez. Não, Adriana. Depois você... Isso é uma honra. E quando não que ela está chorando? Oh, Glória, aqui é festa, gente. Aqui é festa, meu irmão. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem, anjo. Aleluia. Pega por aqui, ó. Oh, Glória. Vem com ele, anjo. Fica aqui, ó. Vem, vem, fica aqui do lado de mim. Vem, 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 vem. Ele não vai me preocupar, não. Ele quer. Ele quer. Vem com a mamãe, vem. Pastor Angela, vem. Nesse instante, nós renovamos o batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu ver. Vem, pastor. 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 Não, mas a palavra, ó. Glória a Deus. Vem, pastor. Você está com a esposa. Em nome do Pai. Chega. Já napisou ela. Vem, pastor. Amém. Glória a Deus. Aqui, aqui, ó. Vem afastando pra cá, ó. Fica aqui atrás dela. Fica atrás dela aqui. Amém. Glória. Glória, por aqui, irmão. Aqui, meu irmão. Aleluia. Cadê o esposo dessa? Vem. Ele ia fugir, mas nós pegamos ali. Em nome do Papa. Em nome do Espírito Santo. Amém. Glória. Glória. Aleluia. Glória. Pega aí, tchau. Vem. Não há seu vencer. Vencer. Que a minha vida. Amém. Irmão, caras e mãos da Alice. Nesse instante, nós renovamos o batismo de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Por aqui, gente. Olha a pedra. Amém. 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 E agora. Eita glória. Amém. Portuguesa no Israel Cantando gente, cantando, está terminando Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Aleluia Oh Glória Oh Glória Oh Glória Cuidado Joana, para não cair Mata isso Jesus está renovando o seu batismo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Aleluia 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 Nesse instante nós renovamos o seu batismo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Aleluia Aqui, olha Eita Jessé pela primeira vez Jessé a primeira vez vai ser batizado no Jordão Depois de seis vezes em Israel Primeira vez Vocês estão escutando gente, depois de seis vezes Aleluia 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 Chega Anением Aleluia Olha a escada Oh Glória Aleluia se quiser descer aí pode por aí mesmo irmã Silvana nós renovamos o seu batismo em nome do Pai em nome do Filho em nome do Espírito Santo aleluia não, tem não, tem não perigo não, é bem assim não, não, não a sua vez não tem você está gravando duas vezes a primeira vez não, você é a primeira vez o Filho do Papi só tem um batismo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Irmã Lídia e irmã Temer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e do Deus, a renovação daquilo de vocês. Amém. Ela nunca foi batizada, ela disse que na hora o Senhor disse que ia renovar, ia de novo, ia de novo, ia de novo. Diretamente do Giroã, para o Rio, Jordão e o Mundo. Olha o Gilmar. Espera aí, irmão, espera aí. Calma, irmão. Espera aí, senão você fica sem foto. Que a minha vida, Jesus, a renovação daquilo de Deus, 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 a renovação daquilo de Deus. Amém! Amém! Eita, Glória! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Alison... Ei! Alison Kepler, nós renovamos o batido aqui, com vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E batizamos você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É, glória! Marquando o seu nome. Só mais dois. E batizamos você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Glória! 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 Jesus! Amém, pastor! Tu mergulha não, pastora? Que mergulhoso! Que mergulhoso! É que puxa a barcar! Pastor, tu tá achando a mergulha não, mas eu não puxou! Não, não tem sangue! Eu morri! Você que me puxou! Ô, Marco, eu tô... E o Marco, eu tô... Eu acho um caralho! Amém! Vai, pastor! Amém! Amém! Que mergulhoso! Ele puxou! Glória! Tem mais alguém? Não! Bota, bora! Vamos lá! Faça uma oração aí, pastor! Ei, todo mundo! Bora, bora! Vamos ali! Deixa eu orar ali! Pega todo mundo junto!